Primeiro eu quero cumprimentar e agradecer a TV Rio Preto, agradecer vocês, agradecer a TV Rio Preto que levou a nossa mensagem aos lares unaienses, às cidades vizinhas também, convidando toda a população para esta festa que nós realizamos aqui em 45ª Expo Agro de Unaí. De coração mesmo a TV Rio Preto, vocês da TV Rio Preto, a TV Rio Preto foi fundamental para o sucesso do evento. Agradeço, agradeço mesmo de coração. Olha, nós propomos realizar em Unaí um evento jamais visto na cidade e foi o que fizemos. Nós trouxemos, apesar da descrença de algumas pessoas que pensam negativo, que não ia acontecer, que não seria possível, nós conseguimos trazer para a Unaí e entregar aquilo que prometemos. Houve erros, houve falhas, claro que sim, mas nós haveremos de corrigi-las para o ano vindouro e vamos realizar aqui um evento muito maior, porque a Unaí merece. O ano que vem tem mais. O ano que vem tem mais. Nosso contrato é de três anos. Eu completo, no final do meu contrato, 50 anos de profissão, 50 anos de Unaí também. Quero fazer uma festa monumental no terceiro ano do meu contrato com o sindicato aqui, quando também estarei aposentando e deixando para sempre a comunicação e os microfones. Mas eu quero fazer isso em Unaí, porque eu comecei há 50 anos aqui em Unaí. Veja bem que eu cheguei aqui, um menino. As pessoas que estão olhando e às vezes admirando, mas eu já fui menino sim, tem uns 100 anos isso, mas já fui. Eu cheguei com duas cornetas, aquelas que usavam antigamente para colocar nos carros de som de propaganda, o primeiro carro de som de Unaí, há 50 anos atrás. Eu cheguei e instalei essas duas cornetas num palco de madeira, um palquinho que tinha aqui, um rodeio cercado com uma lona, e nós fizemos a nossa primeira comunicação aqui em festa de exposição na cidade de Unaí. De lá para cá foram meio século, andando por esse país afora, em todos os estados, em todas as cidades. Graças a Deus começamos aqui, estamos ainda com muito gás, mas já com a bengalinha na mão. Eu brinquei um dia, eu vou ficar aqui em Unaí até voltar e subir nos palcos de bengala na mão. As pessoas riam, acredito, mas foi possível, graças ao bom Deus, e nós estamos aqui mais uma vez. Parabéns pelo sucesso. Eu quero agradecer mais uma vez a TV Rio Preto, agradecer o doutor Altice Sousa Maia, agradecer seus diretores pela confiança no Jair Queiroz, agradecer o profissional liberal, o industrial, agradecer a indústria, agradecer os comerciantes de Unaí que sempre acreditaram no trabalho do Jair Queiroz. E eu quero agradecer principalmente a população de Unaí que atendeu o nosso chamamento. Olha, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que você compra um ingresso para ir a um evento três, quatro meses depois que você paga. E aqui em Unaí as pessoas sempre acreditaram e estão com a gente. Eu quero agradecer de coração, Unaíense, eu nunca irei decepcioná-los.